As câmeras de vigilância de um estabelecimento comercial registraram toda a ação. Nesse vídeo, é possível ver o momento em que o marido da vítima vê o suspeito no meio da rua e manda ele parar. De bicicleta, o homem desvia, tenta fugir, mas é contido e acaba indo parar com a bicicleta no pátio do restaurante. Tudo aconteceu em menos de cinco minutos. O suspeito abordou a mulher no meio da rua e, armado com um simulacro de pistola, ele a obrigou a entregar a bolsa e o celular e fugiu de bicicleta. A mulher correu para o comércio em que o marido estava e contou o que havia acontecido. Nesse outro vídeo, é possível ver a vítima chegando ao estabelecimento e contando ao marido que havia sido vítima de um roubo. A essa altura, o criminoso já tinha dado a volta ao quarteirão e passou bem na frente do comércio, onde a mulher e o marido estavam. Encurralado, o assaltante correu. Outros homens foram em direção ao suspeito, mas ele conseguiu se esquivar. A vítima também tenta segurar o braço do bandido, mas ele consegue se soltar e saem disparada em direção à rua. Apesar da correria e da tentativa de fuga, o homem foi rendido até a chegada da polícia militar. Com ele, foi encontrado o simulacro de pistola utilizado para amedrontar a vítima. A bolsa da mulher e o celular, com todos os seus objetos, foi encontrada dentro de um bueiro, a poucas quadras do local do crime. Preso, o homem foi levado para a delegacia. Os objetos roubados da vítima foram apresentados à polícia civil e, após o registro do caso, devolvidos à mulher. O suspeito ficou preso por roubo e aguarda uma decisão da justiça. O suspeito ficou preso por roubo e aguarda uma decisão da justiça.